A CIDADE NO BRASIL Não adianta me inventar Pegou-se de razão e voar Pra continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Sou todo garoto em você Bebe pra mim Bebe pra mim Vou amar pra te carinho Jamais ouviu você falar Seu bem tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo estou sofrendo Não quero mais seu amor Ei, 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 ei Lega a direita, ei, caralho Esqueci as pedras Não quero mais seu amor Não quero mais seu amor Vai, não vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Não, 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 não Eu não quero mais seu amor Um, dois, três, não quero mais seu amor Vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Assim não dá pra entrar Um, dois, três, não quero mais seu amor Sei que eu sou ruim Vou procurar um salve em você Não, dois, três, um Não, dois, três, 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 três Não presta não Não sabe nem presta não Não sabe nem presta não Não sabe mais Eu não sei o que vai, eu não sou o que vai Pode ser alguém que me engana no fim do amor Quero que você seja feliz com o meu inimigo que eu Não quero vencer o amor, não pense que eu sou ruim Eu sou uma lo que eu sou bem Se ele não é menos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.